Camisa número 10 Para a equipe do Laranjal Ela está pegando a bola com muito carinho Pode ser agora torcedor do Laranjal Apreensivo em todo o Vale do Jari Acompanhando esse super jogão de bola Apreensivo ali tem falta Tem falta para a seleção de Laranjal A galera do Vale do Jari Apreensivo aí querendo um gol Da Tainá Está preparando ali A gorducha com muito carinho A goleira está preocupada A goleira Nádia Tem três, quatro mulheres na Barragem Humana Vem Chubo Grosso Autorizada vem a Tainá para cobrança Camisa 10 Está concentrada A arbitragem chamou a atenção ali da Barragem Humana Vem para cobrar Vem para cobrar ali a Tainá Ela está concentrada Agora sim Autorizada vem a Tainá Camisa número 10 Vem ela de pé direito Mandou para o gol Mandou para fora Pegou mal Mas na bola pegou muito Embaixo da bola ali a Tainá Ficou ali lamentando a cobrança errada Teve a chance na bola frontal ali de falta Agora estamos ao vivo aí né Aí para cobrar A goleira ali A Nádia Toca ali para o meio Chega Andy Afasta o perigo Tenta ligar ali para a camisa número 21 Que é a Marica Vem na recuperação ali A camisa número 8 Que é a Isabela Recupera Deixa ali para Para centroavante A Geisa Ligou para a Stephanie Olha a bola vai passando Olha a bobeada A arbitragem está pegando escanteio A Andy chegou na hora certa ali para afastar o perigo Porque a Stephanie estava entrando ali na grande área Só para empurrar para o fundo do barbante Por baixo chegou ali a Andy Afastou aqui para a linha de fundo Está marcado escanteio para a seleção de laranjal do Jari Vem se apresentando aqui a Tainá Camisa número 10 Para fazer a cobrança Sempre ela na bola parada 1 a 0 Vai vencendo a seleção de Cotias Com o gol da Ediane Camisa número 29 Estamos ao vivo Na FAF TV No Youtube Vem a Tainá para fazer a cobrança Autorizada Vem ela Mandou de perna direita para a área A bola vai passando de todo mundo A cabeçada ficou vazia Pipocou para lá Tentava Vanessa A bola vai sobrando lá embaixo Dominou Legal Chega Zaguerliani Para afastar parcialmente o perigo Cumprimenta ali a Thaís A bola vai ficando ali de novo com a Stephanie Camisa número 11 Arbitragem vai pegando só arremesso lateral Que pertence à equipe de laranjal do Jari A galera curtindo a nossa transmissão Ao vivo Na live aqui pela FAF TV Seja muito bem-vindo à nossa transmissão Está caído ali a camisa número 11 Stephanie Está caído ali A Stephanie vai ser atendida ali pelo Departamento Médico da equipe de laranjal do Jari Comandada ali pelo professor Maxi Jari Preocupação ali para a comissão técnica Do laranjal do Jari Porque a Stephanie é uma válvula de escape Aqui sempre pelo lado direito Com muita velocidade Ela desce aqui pelo lado direito Está dando um trabalho danado Aqui para o lado esquerdo Da seleção de cutias Manda um abraço para a galera Todo mundo aí Para a galera de cutias do Araguari Acompanhando aí a nossa transmissão Pela FAF TV no YouTube Muita gente hoje aqui no estádio Milton de Souza Correia Zerão Acompanhando a festa do futebol feminino Por enquanto vai dando cutias do Araguari 1 a 0 é o placar do jogo E cada minuto que passa é importante A festa do futebol aqui Intermunicipal 2023 Vai se levantando ali a Stephanie Já foi atendida e a arbitragem vai mandar Cobrar o arremesso lateral Para a equipe de laranjal do Jari 1 a 0 Gol da Ediane Camisa número 29 Vai vencendo a seleção de cutias Num gol de falta De muito longe Lá do meio da rua Já cobrou Afasta mais uma vez ali o perigo A Suane Já tenta ligar sempre com ela Com a camisa número 11 Que é a Karen Foi embora a Karen Lá pelo lado direito de ataque Já passou da primeira Está cercada Não tem opção Recomeça Jogada mais atrás Dominou legal ali A camisa número 5 Saiu legal a Suane Rolou para o meio Saiu a goleira Para fazer a pegada ali A Roseli A Marica se apresentava aqui Quase quase O segundo gol da seleção de cutias Mas a goleira Roseli estava ligada Já faz o despacho Lá de trás ali A Roseli Complementa de cabeça aqui A Izete Perdeu a jogada ali A jogadora da seleção de Jari Volta ali com a Andy A Andy toca Quem recupera agora A camisa número 5 Que é a Richelle Toca ali De novo para a Geisa Vanessa Recebe ali pela Meiuca Bolão Bolão aqui para a Tainá Dominou ali a Tainá Rolou para o meio Chegou a Ediane Na hora certa Para afastar o perigo A Stephanie Apareceu sozinha Dentro da grande área A Ediane Fez a recuperação Legal E jogou para escanteio Pressiona a seleção De Laranjal do Jari Que é aí um empate Ainda no primeiro tempo Pressiona o Laranjal Vem para a cobrança De novo aqui A Tainá Camisa número 10 Aqui da seleção De Laranjal do Jari Vai cobrar Está todo mundo Lá no meio do furdunço Vem junto com ela Cobrado A bola foi para a área Afasta o perigo Volta de novo Está vivo Na entrada da grande área Mandou para o gol Subiu A goleira Nádia Para fazer a pegada Tranquilo Tranquila Tentava ali a batida A Stephanie Tentou de longe E aí A camisa número A goleira Fez a pegada legal Já sai jogando de novo Tenta ali a Thaís Liga aqui para o comando De ataque Com a Karen Domina a jogada Chega Andy Toca a bola para a Thaís É camisa número 10 Por baixo chega a marcação Sofre a falta ali A Thaís Falta ali Da Richelle Camisa número 5 Ficou sentindo A Thaís E vai enrolar O primeiro cartão amarelo Do jogo Cartão para a camisa Número 5 A Richelle Amarelou para ela Uma falta aqui Bem no meio campo aqui Na linha do meio campo Falta em cima da Thaís Camisa número 10 Que vai receber o atendimento Ali do Do departamento médico Da seleção Da seleção de Cotias É a FAF TV através Fazendo a live aqui para você Ligado com a gente Nessa tarde agradável De futebol Aqui no estádio Milton de Sousa Correia O zerão É a grande final Do Intermunicipal De futebol Feminino 2023 Uma realização Da Federação Apanhece de Futebol O presidente É o Neto Góes Vai sair aí De maca A Thaís Preocupação aí Para a comissão técnica Da equipe De Cotias Vem para a cobrança Ali a Izete É ela É ela Ela sempre na bola De Cotias De Cotias Deixa a bola Aqui na capitã Que é a Eliane Bola perdida Recuperada ali Pela Tainá Ficou pipocando A Isabela Faz o domínio Liga aqui para o lado esquerdo Para a Stephanie Passou legal ali a Stephanie Foi embora a Stephanie Colocou na frente A camisa número 11 Foi embora Entrou dentro da grande área Bateu para o gol A bola explodiu Ali para cima Da Eliane Fernandes E é mais um escanteio É mais um escanteio Para a seleção Do Laranjal do Jari Escanteio Para a seleção Do Laranjal Já vem para fazer A cobrança Sempre ela Tainá Camisa número 10 Ela que cobra tudo Para a seleção De Laranjal Chamou a responsa É crack do time Autorizada Mandou direto para o gol A bola foi longa Demais E foi para fora O torcedor de Laranjal Vai a loucura Ali Com a bola cobrada Errada É o primeiro tempo Do jogão de bola Por enquanto 1 para Cotias 0 0 para Laranjal do Jari Bola cobrada De novo Vem aqui a Vanessa Faz o domínio Tentava ligar Para a Tainá Chega Andy Afasta o perigo A galera vai vibrando É arremesso lateral Para a seleção de Cotias Por enquanto Vai ficando com o título Com esse resultado Mas tem muito jogo Pela frente É só o primeiro tempo Do espetáculo Vem para o arremesso lateral Ali A Izete Arremessou Chega ali De novo a camisa Número 5 Richelle Joga muita bola Sempre se apresentando Afasta Izete De novo Ligou lá para o comando De ataque Foi atrás dela A camisa Número 9 Que é a Aline Por baixo Chega ali A zagueira Eliane Afasta o perigo Geisa Dominou Ligou para a Stéfani Bolão para a Stéfani Vai embora a Stéfani Aqui pelo nosso lado direito Dominou Ajeitou Para o meio A bola bateu ali Na Eliane Fernandes E ficou tranquila Tranquila Para a pegada Da goleira Que é a Nádia Enquanto isso Está sentindo Aqui na meiuca Está sentindo ali A árbitra Chega ali com ela A Geisa Está sentindo A Geisa E a árbitra Chamou ali O atendimento médico Para a camisa Número 9 Geisa Da seleção De Larajal A árbitra Vai dar bola ao chão É o primeiro tempo Do espetáculo A galera ligada Aqui na live Com a gente Seja muito bem-vindo A nossa transmissão Aqui pela Fafi TV No YouTube Tira de cabeça Complementa mais uma vez A Isabela A bola vai ficando ali Pela meiuca Se atrapalha Chega de novo Ali a Vanessa Faz o domínio Para o meio Quem domina É a Andy Dominou legal Sai jogando Aqui embaixo Para a Thaís É a camisa Número 10 De perna esquerda Já vai ligar Lá para o comando De ataque Dominou Foi embora Afasta o perigo Chega para acabar Com a festa A Jennifer Camisa número 3 Da seleção De Laranjal Do Jari Jogou para a lateral Que vai ser cobrado Pela Izet Sempre ela aqui Do lado esquerdo Da defesa Da equipe De Cotias 1 a 0 É o placar Do jogo Aqui no estádio Milton de Souza Corrêa É o zerão É a grande final Do Intermunicipal De futebol Feminino 2023 Realizada aí Pela Federação Mapaense De futebol Tem um toque De mão marcado Vem para a cobrança Ali a Vanessa Seja muito bem-vindo A nossa transmissão Vai deixando A bola mais atrás Ali com a Eliane Da equipe De Laranjal Do Jari A camisa Número 4 Está mandando Todo mundo Lá para o Comando de ataque Vai mandar De perna direita Mandou a bola Flutuante Vai subindo Ali de novo A Izet Para afastar o perigo Sobra ali Na Eliane Ela que fez o gol Da partida Até agora Camisa Número 29 Ligou ali Para a Marica Já coloca no chão Dominou Fez o giro Ali a camisa Número 21 Liga lá Para o lado esquerdo De ataque Não tem ninguém Foi atrás dela ali A camisa Número 15 A Maria E afasta o perigo Tira de lá Não quis nem saber De brincadeira A Maria A bola explodiu ainda Para cima da defensiva Da equipe De Cotias Está marcado O arremesso Lateral Vai cobrar Ali a Maria Cleia Camisa Número meia dúzia Da equipe de Laranjal Do Jari 1 a 0 É o placar do jogo Você que está chegando Agora Seja muito bem-vindo A nossa transmissão É a grande final Do Intermunicipal De futebol Cobrou errado ali A Maria Cleia E a arbitragem Está pegando reversão Vai para a cobrança Ali do arremesso Lateral A Ediane Camisa Número 29 Da equipe De Cotias Que vai vencendo O jogo Por 1 a 0 É a grande final Do Intermunicipal De futebol Feminino Olha a Ediane Tentou mais uma vez Agora Agora era Roseli estava ligada Vai sair jogando Ali a Roseli Vai mandar lá Para o comando de ataque Na tentativa Ali com a Geisa A bola vai passando direto Chega aí A Eliane Afastou mais uma vez Ali o perigo Cumprimenta A Isete Mas a bola vai ficando Ali com a Geisa E recupera de novo A Thaís Já tenta ligar Para o comando de ataque Recuperação da jogada Ali com a camisa Número 3 Que é a Jennifer Ficou um pé de ganha Danado por ali Inteligentemente A camisa Número 11 A Karen Deixou a bola sair E ganhou o arremesso lateral Para a seleção De Cotias Mandar um abraço Para toda a galera Aí no Vale do Jari Acompanhando A nossa transmissão A galera de Cotias Do Araguari Também toda a galera Do Baixo Araguari Acompanhando a nossa transmissão Aqui pela Faf TV No Youtube Sejam muito bem-vindos A bola tocada ali É errado E a lateral Que pertence A seleção De Laranjal Já cobrado Vanessa Camisa 7 Liga aqui para a Geisa No meio O Tainá Dominou legal Ali a camisa Número 10 Da equipe de Laranjal Vai levando ali Pelo meio Encarou a marcação Bolão ali para a Vanessa Dominou legal Esticou demais A Eliane chegou Com muita força Desproporcional E a arbitragem Está pegando ali Acredito que está pegando Uma falta Está sentindo A camisa número 7 A Vanessa Da seleção De Laranjal Do Jari Galera chegando De montão De montão Aqui no estádio Milton de Sousa Com Rios É não Chegando de montão Também na nossa live Agora está tudo legal Tudo legal aí Na nossa live Por enquanto 1x0 para a seleção De Cotias Graças a Deus Está tudo legal ali Com a Vanessa A arbitragem vai dar bola Ao chão E segue o fluxo É o primeiro O tempo Do espetáculo A grande final Do Intermunicipal De Futebol Feminino 2023 Realizado pela Federação Mapaense de Futebol Presidente Neto Góes Olha o contra-ataque Ligou Quem sabe agora Limpou Passou por baixo Chegou na hora certa Ali a Eliane Para afastar o perigo Porque A camisa 9 Aline Já estava saindo Cara a cara Ali com a goleira Roseli E a Eliane Mandou para o escanteio Não quis nem saber De brincadeira Escanteio Cobrado aqui Pelo nosso lado esquerdo Escanteio Que pertence A equipe de Cotias Vai se apresentar ali Para fazer a cobrança Autora do gol Até agora Do jogo A Ediane Camisa número 29 Para ela Vai cobrar o escanteio Está todo mundo Indo lá para o meio Do pagode Quem sabe agora A galera de Cotias Vem com a Ediane Na cobrança Está concentrada ali Está concentrada ali A Ediane Está todo mundo Lá no meio Do furdúrso Árbitra Vai lá Olhar se está tudo ok Ali Para fazer a cobrança A Daniele Bulhosa É a árbitra central Do jogo Vem para a cobrança A Ediane Vai mandar de perna Direita lá para a área Pegou mal demais Na bola A Ediane Pegou muito Mas muito Mal na bola A Ediane Ela não chegou Nem a ultrapassar A grande área Vai fazendo A cobrança Do tiro de meta Ali A Ediane Afasta o perigo De cabeça Vem a Vanessa Complementa Joga aqui no vazio Na tentativa Era com a Stephanie Mas a bola Foi muito longa O arremesso lateral Está sendo marcado Para a equipe De Cotias Do Araguari É a Liga Desportiva De Cotias Enfrentando A Liga Desportiva De Laranjal Do Jari Tem arremesso Vem a Izete Camisa número 2 Para fazer o arremesso lateral Chega a Vanessa De cabeça Complementa A bola vai ficando Lá embaixo Para a camisa Número 9 Passou legal ali A Karen Foi embora a Karen Deu uma protegida Na bola Encostou nela ali De novo a Jennifer Tirou mais uma Ali a camisa Número 3 Sempre eficiente Aqui pelo lado direito Da defesa De Laranjal Do Jari Arremesso Sem muita pressa A seleção de Cotias Vai vencendo o jogo 1 a 0 É o placar Arremesso lateral Para a seleção De Cotias Vem a Izete Arremesso Jogou lá para a área Sobe Afasta o perigo Sistema defensivo Da equipe de Laranjal Do Jari Izete De novo Afasta o perigo Mais uma vez Ali A Richelle Sofreu a falta Ali Camisa número 5 Está sentindo bastante Ali a camisa Número 5 A Richelle Andrade Está caído ali Está sentindo A árbitra Vai lá dar uma olhada E está chamando Atendimento médico Para atender A camisa Número 5 A Richelle Show de bola É a FAF TV Transmitindo A grande final Do Intermunicipal De Futebol Feminino 2023 Por enquanto Vai dando A seleção De Cotias Do Araguari Por 1 a 0 É o primeiro tempo Do espetáculo 42 minutos Corridos No primeiro tempo A árbitra Está pedindo De atendimento Parece excelente Jogadora A Richelle É a válvula De escape Da seleção De Laranjal Do Jari Marca muito Sai muito Para jogo Uma preocupação Ali para o professor Max Jari Está sendo Atendido Ali No momento E jogo Que segue 1 a 0 Vai saindo De marca Ali a A Richelle Está saindo De marca A preocupação Ali para o professor Max Jari O sistema Defensivo Ali da equipe De Laranjal Do Jari Sai muito Com ela Com a camisa Número 5 E vem Para a cobrança Da Eliane Vem para a cobrança Da falta Mandou Lá no meio Do furdunço Sobe Afasta o perigo Tenta ali A Geisa E está marcada Uma falta Ali para cima Da Geisa Essa centroavante Camisa Número 9 Ela incomoda O sistema Defensivo De Cutias E vai trabalhando E vai trabalhando E seleção Do Jari Vai tentando É 1 a 0 Para Cutias No primeiro No primeiro ato De espetáculo Chegando aí Aos 45 minutos Do primeiro tempo Aqui no estádio Milton de Souza Correia O Zerão O palco Do futebol Mapaense Recebendo aí As estrelas Do futebol Feminino De um lado Laranjal do Jari E do outro lado Cutias do Oragori Preocupação ali Para a goleira Que é a Nádia Está preparando Sua barragem humana Para proteger Seu lado esquerdo Vem para a cobrança Novamente A camisa número 10 Que é a Tainá Autorizada Vem ela Da perna direita Mandou por baixo Tentava ali A Geisa Afasta ali A Tainá De novo volta ali Com a Eliane Mandou direto Nas mãos Da goleira Nádia A Eliane Mandou um balaço ali E vai tirar ali Despachar lá de trás Vai voltar a Richelle Vai tentar ligar O contra-ataque Chega a Eliane Volta na Thaís Por baixo Chega de novo A Eliane Afastando mais uma vez Idiete A bola Vai sobrar lá embaixo Com a camisa número 5 Que é a Suane Foi embora a Suane Perdeu a jogada ali Mas recupera Deixa aqui na Ediane Domina a Ediane Camisa número 29 Acha que é a Ediane Tentou chapelar A bola vai sobrando aqui De novo para a Thaís É sempre na perna esquerda A aproximação dela ali De novo Vem a camisa número 8 Implacável Seu na marcação A Isabela E está marcado Arremesso lateral Para a seleção de Cotias Finzinho de primeiro tempo Aqui no estádio Milton de Souza Corrêa Zerão Arremesso lateral Já cobrado Afastou Mais uma vez ali a Stephanie A bola passa da Andy Dominou Foi embora Camisa número 11 A Stephanie Vai levando Está no mano a mano Limpou Passou legal ali Tentou Para o gol A bola vai para fora Estava sozinha ali A Stephanie Tentou a jogada Ela é usada Essa camisa 11 Passou legal ali Mas chutou para fora Na rede Pelo lado de fora Tiro de meta Já cobrado Vai sair jogando Lá pelo lado direito Aí Diane Vai acompanhando a jogada Ali Diane Mandou lá para o comando De ataque na tentativa Ali da camisa número 9 Que é a Aline Chega por baixo Da marcação A Aline Tenta passar Mas já recupera Sai de boa ali O sistema defensivo Da equipe do Laranjal Maria Cleia Despacha lá de trás A bola cai Redondinha no pé da Vanessa Já deixou ali para a Tainá Domina ali A experiente Tainá Tocou para a Geisa Olha a bola vai passando Bolão para a Vanessa Lá do lado esquerdo Já passou dentro da grande área Ali a Vanessa Encarou a marcação Por baixo Chegou A Eliane Fernandes Para afastar mais uma Afastou parcialmente A bola está com ela Chutou em cima Da Tainá E ganhou o arremesso E os aplausos Do torcedor Da seleção de Cotias Ficou sentindo ali A Ediane E a arbitragem Está chamando ali O atendimento E a maca Para retirada da atleta Camisa número 29 Alô você torcedor Ligado com a gente Na nossa transmissão Aqui pela Faf TV No Youtube Por enquanto A grande final Vai dando a seleção De Cotias Por 1 a 0 É o placar do jogo Aqui no Milton de Sousa Correia O zerão Interdistrital 2023 Uma realização Intermunicipal Femenino 2023 Uma realização Da Federação Mapaense De Futebol A Faf Presidente Neto Góes E ali Aí saí jogando De novo Estefani Coloca na frente Vai recuperar De novo A Marica Dominou na experiência Da Marica Tocou para o meio Ali para a Thaís Ficou cercada A Thaís Deu bobeira Tocou mais atrás Ali com a capitã Da equipe A Cristiane E é falta Que pertence A seleção De Cotias Vem para a cobrança Ali A Cristiane Camisa número 4 Vai deixando ali Para a Izete De perna esquerda Que ela gosta de chutar Ela já tenta Lá para o comando De ataque Chega Faz o perigo Mais uma vez Parcialmente A bola vai ficando Ali no pé da cara Tocou para a Marica Dominou Legal A camisa número 21 Fez a inversão Errado Domina Legal Ali A Thainá Coloca na frente A camisa número 10 Tentou canetar Andy não foi na dela Recuperou A bola está viva ali Com a Isabela Dominou Legal Ali a camisa número 8 Toca aqui para o comando De ataque Stephanie Dominou Ajeitou Chutou para o gol Ficou tranquilo Tranquilo ali para a goleira Nádia que não tem muita pressa Finalzinho No primeiro tempo Vai vencendo o jogo A seleção De Cotias Você que está ligado com a gente Muito obrigado Por estar na nossa transmissão Acompanhando essa grande final Torcendo pela sua seleção Que está sendo um jogaço até agora Falta Falta ali pelo Pelo meio campo Falta da camisa Número 5 Da seleção De Laranjal do Jari Falta da Richelle Andrade Em cima da Thaís Esse confronto está bonito Aí para cobrar De novo ali A camisa número 10 A Thaís A árbitra do jogo É a Daniele Bulhosa Com as assistentes Jamil e Cristina E Cristiane Mendes Vai de novo ali A Thaís É na perna esquerda Vai mandar lá Para o comando de ataque A bola vai passando Subiu Afastou mais uma vez Ali a Richelle A bola vai ficar ali Com a Thainá Dominou a camisa número 10 Perdeu a jogada Para a Thaís Já acha aí Diane Está lá do lado direito Liga ali para o comando de ataque Dominou legal ali Aline Chega Mais uma vez Afastando o perigo ali A Maria José Camisa número 15 Quando não há tempo Para mais nada É fim de papo No primeiro tempo De por enquanto 1 Para Cotias 0 Para a seleção Do Laranjal do Jari Daqui a pouco A gente volta Para transmitir O segundo tempo Do espetáculo Intermunicipal 2023 Uma realização Da Federação Amapaense De futebol Presidente Neto Góes E Naranjal 10 2 3 2 2 3 3 6 E aí 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 Beleza vamos lá voltar para o segundo tempo vai ter mudança aí na na seleção de laranjal do Jari vamos para o segundo tempo que promete muito esse segundo tempo aí de por enquanto 1 a 0 para a seleção de Cotias vai entrar aí a camisa número 22 a Tayane vamos ver quem vai sair vai ter mudança aí o professor Maxi Jari vai fazer mudança na seleção de laranjal do Jari agradecer a galera que está na live curtindo com a gente todo mundo muito obrigado aí pela pela moral vai sair a camisa número 6 vai sair a Maria Cleia está deixando o campo aí a Maria Cleia vai entrar na camisa número 22 a Tayane mudança feita vamos lá para o segundo tempo no show de bola aqui na FAF TV através do YouTube muito obrigado você que está curtindo com a gente a nossa transmissão vai começar o segundo tempo a árbitra Daniela e Bulhosa olhando os últimos detalhes para a bola rolar aqui no segundo tempo está valendo vamos para o segundo tempo para ver quem vai ser a grande campeã do Inter Municipal 2023 uma realização da Federação Mapaense de Futebol chega afasta o perigo já domina aqui a camisa número 9 Aline já tocou legal vai levando vai tentar o chute fica tranquila tranquila ali para a goleira Roseli já começou atacando aí a seleção decutias do Aragori sai jogando ali a goleira Roseli aqui pelo setor esquerdo a Jennifer tenta ligar ali para para a Richelle a bola foi muito forte lateral que pertence à seleção de cutias vem para a cobrança aqui aí Jane ela que fez o gol da partida de falta no comecinho do jogo de muito longe diga-se de passagem afastou ali mais uma vez a Richelle bola ligada lá para o comando de ataque chega a Jennifer afasta o perigo tira mais uma o arremesso lateral está sendo marcado para a seleção de cutias é só o comecinho do jogo aqui do segundo tempo do ato de espetáculo muita gente hoje no Milton de Souza correr o zerão arremesso de lateral já cobrada ali na tentativa com a Marica girou de perna esquerda bateu chega a Eliane afasta parcialmente o lateral está sendo marcado para a seleção de cutias para dar um abraço para a galera de cutias galera de Laranjal do Jari acompanhando a nossa live vem para o arremesso lateral já cobrado toca de novo ali Aline bola para a Ediane lá para o meio que faz a proteção da jogada Marica dominou puxou para a perna direita se apresenta aqui a Ediane olhou para a área vai mandar o balaço preferiu o curtinho devolveu ali para a Marica joga direto para a área a bola vai passando pegou mal na bola ali a Marica e vai para fora tiro de meta para a seleção de Laranjal do Jari Roseli é a goleira de Laranjal do Jari que vai fazer a reposição de bola deixou ali para a Eliane manda lá para o comando de ataque chega ali pela meiuca Stephanie desviou a bola vai ficando era Isabela que estava lá chega ali a Ediane pegou mal na bola de Ediane lateral para a seleção do Jari que tem pressa tem pressa a seleção de Laranjal vai perdendo o jogo por 1x0 vem se apresentando a Richelle para fazer a cobrança arremessou Andy no meio do caminho afastou parcialmente deixou ali na Ediane tocou errado outro lateral para a seleção do Laranjal do Jari vem para a cobrança de novo ela Richelle camisa número 5 para ela ninguém se apresenta se apresentou a Tainá ela preferiu jogar lá para frente sobe de novo a Ediane de cabeça afasta o perigo é mais um lateral para a seleção do Laranjal do Jari vai pressionando Richelle camisa 5 a árbitro está mandando ela voltar um pouco mais estamos no início do segundo tempo aqui da grande final quem vai ser a seleção campeã dê o seu palpite aí no chat aí da live Richelle dominou ajeitou ali para a Tainá domina o estilo vem puxando para o meio levou legal pinteou chega Thaís afasta o perigo olha o contra-ataque vai ser ligado vem atrás dela a camisa número 9 dominou Eliane chegou para acabar com a festa jogou para a lateral porque estava encostando a Aline ela é rápida com a camisa número 9 da seleção de Cotias e a Eliane não quis nem saber de brincadeira mandou ali para a lateral que vai ser cobrado está se apresentando ali a camisa número 2 a Iziet ela vai cobrar para a seleção de Cotias ninguém se apresentou agora sim a Thaís se apresenta lá do lado esquerdo de ataque tocou para a Iziet no comando de ataque dominou legal vai tentar o chute para o gol vai ficando nas mãos da goleira aqui a Roseli que tem pressa tem pressa para a seleção do Laranjal já cobrou já despacha lá de trás a bola ficou pipocando ali pelo setor de meio campo Thaís mandou lá para o alto a Vanessa veio e colocou no chão camisa número 7 com muita qualidade deixou ali na Richelle já perdeu a jogada Isabela deixa a bola na boa ali de novo ficou na fogueira na verdade a Andy veio e recupera para a seleção de Cotias joga para a linha lateral jogo que segue por enquanto vai dando a seleção de Cotias vencendo o jogo por 1 a 0 gol da Ediane camisa número 29 abraço para a galera que está ligada com a gente aqui na live a bola vai passando lá para o comando de ataque passou saiu a goleira Nádia para fazer a pegada a Stephanie já estava entrando ali na área tira a Nádia sobe de novo a Isabela domina ali pelo meio campo a Suane ligou lá para o ataque vai saindo a goleira Roseli para fazer a pegada já saiu jogando de novo ali para a Vanessa domina a camisa número 7 para o meio para a Isabela chega a Suane para afastar mais uma domina ela joga aqui para o meio com a Marinka dominou legal se apresenta a Ediane vem no pé de ferro melhor ali para a Ediane já coloca na frente foi embora camisa número 29 puxou para o meio ficou sem a bola e é falta escorregou ali a Ediane fez a falta ali para cima da Jennifer camisa número 3 na seleção de Laranjal do Jari e vem para cobrar a Eliane sempre ela camisa número 4 banda de bico lá para o alto a bola saiu e arremesso lateral que pertence à seleção de Cotias vem jogar com a gente aqui na FAF TV arremesso lateral vai ser cobrado já cobrado chega mais uma vez afastando o perigo a Jennifer ela vai tirando todas ali pelo lado esquerdo de defesa da equipe de Laranjal do Jari Ediane vai cobrar o arremesso lateral para a Marica já cobrou coloca no chão com experiência domina de costa para marcação se apresenta de novo ali a Ediane recebeu a lateral direita da equipe de Cotias bola boa ali para a Marica vai mandar direto a bola explodiu ali para cima da Eliane voltou para a Marica jogou para a área vai subir a cabeçada ficou viva a bola vai sobrar de novo para a Marica mandou a bola lá no comando de ataque chega afasta o perigo tira mais uma vez ali de trás a zaga da equipe de Laranjal do Jari essa é a Richelle para sair jogando jogou errado Suane dominou ajeitou de novo tentou o chute de longe a Karen e a bola vai para fora já feita a reposição de bola Vanessa dominou tenta ligar ali dominou legal entrou agora há pouco ali a Tayane liga lá para para a Stephanie lá no comando de ataque domina camisa número 11 por baixo chega mais uma vez a Eliane Fernandes e jogou para a lateral vai cobrar ali para a seleção do Laranjal do Jari a Vanessa vai para a remessa lateral já cobrado dominou a Tayane entrou bem no jogo ali a Tayane chega afasta a Eliane Fernandes Isabela domina legal ali a Isabela e está marcado um toque de mão a arbitragem está marcando um toque de mão ali pertencente à seleção de Cotias forte abraço para você torcedor ligado com a gente acompanhando a nossa live aqui pelo Facebook pelo Youtube através da página da FAF TV vai para cobrar a Izete manda de esquerda chega Isabela complementa a jogada boa camisa número 8 também da seleção de Laranjal do Jari não conseguiu o domínio ali a Tayane a bola vai saindo arremesso lateral para Cotias cobrado Izete a bola vai ficando ali com a Vanessa para o meio dominou a Tayana domina ela vai embora Andy por baixo chegou na marcação a bola vai ficando ali com a Thaís jogo que segue o torcedor queria a falta vem de novo ali chega a Eliane tira mais uma xerifona da equipe de Laranjal do Jari Marica dominou passou da primeira passou da segunda clareou ajeitou tocou está impedido está impedido ali a Aline estava muito à frente quando a Marica tocou ela já estava lá como a gente dizia antigamente na banheira está marcado ali o impedimento para a equipe de Laranjal do Jari jogo que segue 1x0 ao placar do jogo é a grande final do Inter Municipal de Futebol Feminino 2023 cutias 1 Laranjal do Jari 0 chega de novo ali a Eliane afastou mais uma arremesso lateral para a equipe para a equipe de cutias ali com a Eliane fazer a cobrança vai cobrar o arremesso lateral ninguém se apresenta arremessou lá para o comando de ataque com a camisa número 11 que é Karen domina voltou a jogada ali para Marica sai Marica da primeira levou para dentro da área Eliane de novo tirou mais uma vai se agigantando ali atrás a camisa número 4 Eliane Andi joga lá para o ataque e a bola foi forte demais vai ficando ali tranquila para a goleira Roseli da equipe de Laranjal que já manda lá para o ataque chega de novo a Andi afasta mais uma a bola fica ali com a Richelle já jogou na costa ali da defesa com a jogadora que é a Stephanie domina a Stephanie camisa número 11 a bola para a Geisa limpou legal a Geisa mandou para o gol defendeu soltou defendeu de novo a goleira Nádia está valendo tudo pegou em 3 tempos ali a Nádia goleira da equipe Degutias que já manda lá para o ataque chega de novo a Richelle afastou Tainá dominou legal a camisa número 10 Vanessa por baixo chega a marcação e já liga lá para o comando de ataque olha olha quem vai tirar de novo Eliane tirou mais uma só que agora ela jogou o vento ajudou a seleção de cutias que a bola foi para a linha de fundo está marcado escanteio é escanteio que pertence a seleção de cutias num jogão de bola por enquanto 1 a 0 vai se tornando a grande campeã por enquanto mas tem muito jogo pela frente 10 minutinhos 10 minutinhos do segundo tempo vai ter mudança vai ter mudança aí na seleção de cutias vai entrar a camisa número 6 a clausiane vai entrar daqui a pouquinho vamos ver quem sai enquanto isso vai ter escanteio lá pelo lado esquerdo vai ser autorizado é a Thaís que está lá na cobrança é de perna esquerda a camisa número 10 da equipe de cutias autorizada pela árvore da Daniele jogou para a área passa de todo mundo afasta o perigo ali a Thaiane afastou parcialmente a bola volta com a Thaís dominou ali a Thaís é a camisa 10 encarou a marcação deu uma balançada balançou para um lado balançou para o outro puxou para a perna esquerda que é boa joga aqui atrás vai tentar o chute a bola sobrou sozinha teve a chance Aline quase na marca do pênalti mandou fraquina demais nas mãos da goleira Roseli a torcida de cutias foi a loucura e olha o contra-ataque tocou a cortina ali a Stéfani a bola ficou nas mãos da goleira Nádia melhorou o jogo e muito tem pressa a seleção de cutias Izete aí tocando a bola de novo ali para a Thaís dominou legal ali o toque para Marica por baixo chegou a marcação Marica dominou protegeu bateu para o gol defendeu de novo a goleira aí cutias vai empilhando chances vem de novo a Marica aí domina aqui pelo lado direito dominou encarou a marcação ali da Isabela Marica toca para o meio quem vai fazer o domínio Marica recebe de novo a camisa número 21 já passou ali da Isabela Isabela não foi na dela faz só a proteção e recomeça de novo ali a jogada com a Ediane que manda lá para o comando de ataque chega afasta o perigo a Richelle a bola vai saindo arremesso lateral para a equipe de cutias quando vai ter mudança vai sair aí a camisa número 10 vai sair a Thaís professor mexendo vai sair aí a craque do time vai sair a Thaís para a entrada da camisa número 6 a Clausiane está entrando aí a Clausiane torcida não gostou muito da mudança jogo que segue arremesso lateral para a equipe arremesso lateral para a equipe de cutias Ediane de novo para cobrar para a equipe de cutias vai cobrar todo mundo lá no meio da confusão arremessou chega afasta o perigo de novo ali a Richelle camisa 5 Vanessa recupera para a seleção de Laranjal do Jari toca ali na Thaiane dominou legal ali a Thaiane vai encarar a marcação da Izete passa do setor de meio campo deu uma uma segurada ali já liga lá para a Stephanie chega de novo ali a zagueira que é a Cristiane Sarges a capitã da equipe para afastar mandar lá para o meio do pagode arremesso lateral para a seleção de Laranjal já cobrado olha a Thaiane entrou na área bateu a bola ficou viva jogo que segue arremesso lateral para a seleção de Laranjal já cobrado domina de novo ali falta está marcada uma falta ali que pertence à seleção de Laranjal do Jari no show de bola aqui do Milton de Sousa Correia o Zerão é a grande final do Inter Municipal de Futebol Feminino 2023 uma realização da Federação Mapaense de Futebol o presidente é o Neto Góes está caída está caída ali a jogadora da equipe do Laranjal do Jari vai se levantando a árbitra está por ali com ela conversando ela deu aquele espudinho legal para ver se está tudo certo vai para a cobrança ali a Vanessa está pegando ali a gorduchina com muito carinho daí nasceu o primeiro gol o único gol do jogo o gol da seleção de Cotias foi mais ou menos dessa posição aí Vanessa está concentrada a árbitra está ponderando ali está olhando ajustando tudo autorizado vem a Vanessa vem de perna direita mandou para a área chega a Eliane afastando o perigo Andy complementa a bola vai ficando aqui atrás afasta o perigo mais uma vez ali era a Tayane que estava ligada lá no contra-ataque por baixo chega a Jennifer na bola bola para Isabela dominou a camisa número 8 botou para frente e está impedida não está valendo mais nada está marcado impedimento agora sim impedimento aí para a seleção de Cotias segue o jogão de bola 1 para a seleção de Cotias no comecinho do primeiro tempo 0 para Laranjal do Jari vai ter mudança na Laranjal do Jari daqui a pouquinho aí mexendo as peças aí o professor Max protegeu legal arbitragem está pegando uma falta de ataque falta da Marica para cima da Richelle camisa número 5 que vai ser cobrada tem pressa a seleção de Laranjal perde o jogo por 1 a 0 vale título vale título aqui no Milton de Souza Correia o palco do futebol amapaense já cobra de novo a Nádia jogou lá para o comando de ataque chega a Tayane recupera foi embora ali a Tayane levou deu uma penteada nela ficou com a frente congestionada não deu para o chute tocou a bola vai passando nos pés ali da goleira que é a Nádia não tem pressa nenhuma se alguém não apertar lá nela ela vai ficar com a bola lá na experiência ali da goleira da grande goleira Nádia vai fazer a pegada agora para fazer a reposição de bola daqui a pouquinho tem mudança na seleção de Laranjal do Jari vai entrar daqui a pouquinho a camisa número 21 a Patrícia a galera ligada com a gente na live olha o contra-ataque olha o contra-ataque olha o contra-ataque por baixo chegou na hora certa ali a Maria e jogou a bola para a linha lateral e está vivo lá agora sim remessa lateral para a equipe de Cotias quando vai ter mudança vai entrar aí a Patrícia camisa número 21 a autorização está esperando só a autorização da árbitra ao segundo tempo do jogão de bola chegando aí aos 18 minutos praticamente aí vai ter mudança vai sair a Isabela para a entrada da Patrícia camisa número 21 vai saindo lá por trás já a Isabela estava bem no jogo a Isabela jogou o primeiro tempo bem postada ali atrás está entrando aí a Patrícia sangue novo na equipe de Laranjal do Jari arremesso lateral já cobrado tenta ali o toque a Marica está pipocando a bola lá para o alto olha o giro protegeu chega ali de novo jogou para o alto vai ficando tranquila ali a goleira que é a Roseli com muita pressa Roseli já despacha lá de trás de cabeça já entrou ali a Patrícia já meteu de cabeça chega ali a Andy mandou lá para o alto o balão de couro despacha ali a Richelle o domínio de novo vai ficando aqui embaixo olha o contra-ataque olha o contra-ataque do Jari olha o contra-ataque do Jari Tayane colocou na frente entrou na grande área Tayane por baixo chega a marcação é escanteio ela foi embora engatou uma quinta a galera veio com ela a galera do Laranjal do Jari acreditando no gol da seleção de Laranjal do Jari é escanteio escanteio para a equipe escanteio para a equipe de Laranjal do Jari vem para a cobrança de novo a Tayná é camisa número 10 vai para cobrar a Tayná autorizada autorizada vem de perna direita mandou para a área a bola vai passando de todo mundo a cabeçada outro escanteio vai pressionando o Laranjal do Jari vai se segurando ali com o Tias 1 a 0 é o placar do jogo vem para a cobrança de novo ela Tayná é a camisa 10 do time mandou lá para o comando de ataque de novo a bola vai passando de todo mundo a cabeçada e a bola foi para fora tiro de meta que pertence a seleção de Cotias num jogão de bola aqui no nosso Milton de Souza Corrêa 1-0 tiro de meta já cobrado a bola vai sobrar de novo aqui com a Jennifer trabalha com a Richelle a bola foi curta para ela Richelle recuperação da Marica tocou lá no comando de ataque ali na tentativa da Karen domina a Karen devolveu mais atrás ali na Suane o toque era ali para a Karen mas chega a Eliane de novo e mandou a bola para fora é arremesso lateral que pertence à equipe de Cotias já está cobrando aqui a camisa número 6 é a Clausiane ficou de lateral direita liberou a Eliane para ir lá para a meia aí de novo a Clausiane arremesso lateral para a Cotias galera ligada com a gente na grande final do futebol feminino no estado do Amapá é a festa do futebol feminino do estado é a grande final é o futebol do interior aí mostrando a sua força a final entre Cotias e Laranjal do Jari do Inter Municipal 2023 realização da FAF já cobrado Marica dominou legal ali encostou nela a Jennifer e a Marica ficou sentindo está marcada não falta é falta que pertence à seleção de Cotias é falta aqui do lado direito de ataque da seleção de Cotias muita gente hoje no Milton de Souza Correia a galera curtindo a nossa transmissão através da FAF TV no Youtube obrigado pela audiência estamos juntos vem para a cobrança ali a Ediane camisa número 29 ela que fez o gol do jogo até agora está preocupada a goleira ali Roseli está colocando duas mulheres na barragem humana proteger seu lado esquerdo vai se aproximando também ali a Iziete mas a bola vai ficar com a Ediane autorizada vem ela Ediane na batida e a bola vai ficando ali nas mãos da goleira Roseli tem pressa tem pressa Roseli vai mandar lá para o comando de ataque aí ficando de novo ali com a Tayane recupera Andy tirou mais uma ali a camisa número 23 Vanessa recupera para a seleção do Laranjal do Jari deu uma penteada saiu da primeira saiu da segunda tocou na boa a Vanessa tocou lá para o lado chega a Tayane ali vem de novo a seleção do Laranjal do Jari ali com a Patrícia passou tá aí na Patrícia ficou um bate rebate danado ali a Marika recupera para a seleção de Cotias já liga ali para o comando de ataque na tentativa de novo ali para o meio Marika recebe a jogada ligou para o ataque chegou de novo ela de novo ela da Eliane afastando parcialmente a bola vai cair aqui no pé esquerdo da Jennifer a Andy já liga lá para o comando de ataque com a tentativa com a Aline dominou a Aline lá do lado esquerdo de ataque da equipe de Cotias jogou para a área mandou forte demais a bola foi na rede mas só que foi pelo lado de fora segue o jogo segundo tempo de espetáculo chegando aí aos 23 minutos aos 23 minutos por enquanto vai dando a seleção de Cotias com um gol no primeiro tempo Eliane mandou de novo ali pela meiuca cumprimenta a Richelle domina a Tayane entrou bem demais no jogo olha o contra-ataque olha o contra-ataque dominou Stephanie puxa para o meio está com ela ajeitou para a Geisa tentou devolver a bola fica ali com a Stephanie domina a camisa número 11 tentava passar chegou ali em cima dela a Clausiane para afastar para esse canteio aplaudido ali pelo professor Max a insistência da Stephanie ah vem de novo passou legal sofreu a falta ali a Tayan está caída ali a Tayan a camisa número 10 está também caída a Stephanie a camisa número 11 as duas jogadoras caídas ali no gramado do estádio Zerão que é o grande palco do futebol amapaense professor e o técnico da equipe de Cotias passa a mão na cabeça está meio preocupado que a seleção do Jari aumentou o volume de jogo a posse de bola aumentou vem para a cobrança ali a Tayan a Tayan vem para cobrar a goleira Nádia está preparando essa barragem humana ali para proteger o lado direito dela com duas e vem cobrar ali vem para cobrar a Tayan autorizada vem ela Tayan de perna direita mandou direto para o gol nas mãos da goleira Nádia ficou tranquila tranquila já mandou aqui para o comando de ataque olha o contra-ataque a bola foi longa demais não deu ali para para a camisa número 9 nem para a camisa número 11 a Karen que vieram atrás da bola segue o jogão de bola aqui no Milton de Sousa Correia é a final do Inter Municipal de Futebol Feminino 2023 é a festa do futebol feminino do estado do Amapá 1 para a seleção de Cotias 0 para a seleção do Laranjal do Jari vem para cobrar ali a Richelle cobrou domina ali a Tayan chega em costa na marcação ali a Marica a bola saiu é arremesso lateral que pertence à seleção de Cotias vem para cobrar aqui a Ediane por enquanto ela que fez o gol do jogo vai deixar ali para a Clausiane entrou agora há pouco a Clausiane para jogar de lateral direita na seleção de Cotias arremessou bola ali pelo meio segundo a arbitragem ela deu uma pedrada ali na bola e não pode está marcado a reversão já cobrado e a bola saiu para a equipe de Cotias vai ter outra mudança na seleção vai ter outra mudança na seleção do Laranjal do Jari vai entrar ali a camisa número 19 a Jayane a Jayane está preparada ali para entrar daqui a pouquinho vem aí a Eliane protegeu legal sai jogando ali a Jennifer sai jogando errado tocou a Marica recebeu tenta ali a Kari mandou fraquinha nas mãos da goleira Roseli que tem pressa para fazer a reposição de bola precisa de pressa porque Jari está perdendo o jogo por 1 a 0 é a grande final vale título da temporada 2023 do futebol intermunicipal feminino bola tocada ali é é o detalhe vai ser o primeiro título a primeira edição quem vai ser o primeiro campeão a primeira edição do intermunicipal feminino quando vai ter mudança vai sair a número 15 a Maria José para a entrada da camisa número 19 a Jayane está saindo aí a 19 é a Jayane está saindo a Maria José mudança feita ali pelo professor Maxi tem bola lá com a Vanessa Geisa recebeu ali a camisa número 9 chega na proteção da jogada ali a Cristiane manda lá para o alto vai dominando aqui a Richelle dominou legal a camisa número 5 passou como quis a galera vem junto com ela olha o toque para o meio o Tayane está marcado o impedimento está marcado o impedimento ali da da Tayane camisa número 22 da seleção do Laranjal do Jari galera curtindo de montão a nossa live aqui na FAF TV no Youtube obrigado pela audiência é a festa do futebol feminino do estado da Amapá muita gente surgindo para o futebol feminino o toque pelo meio Vanessa protege a jogada olha o contra-ataque liga ali a Karen dominou esperou a passagem recebeu ali a Marica ligou lá para o outro lado dominou legal girou bateu para o gol não está valendo mais nada está marcado um toque de mão ali da Karen da Karen Luiz está marcado um toque de mão ali que vai ser cobrado pela Eliane camisa número 4 já cobrado deixou ali para a Vanessa camisa número 7 Eliane recebe de novo vai mandar lá para o comando de ataque a bola vai passando a bola fica ali com a Clausiane que chutou para fora a árbitro está dizendo que deu a vantagem a vantagem seguiu e é lateral para a equipe de Laranjal do Jari vem a Rit vem de novo a jogada ali com a equipe de Laranjal do Jari Tainá já coloca na frente ali a Tainá puxou para o meio saiu com qualidade ninguém se apresentou ela inverteu a bola lá para o comando de ataque tentava ali o desvio de cabeça veio a Cristiane de novo a capitã a Vanessa fica com ela para a seleção do Laranjal do Jari a bola volta ali com a Richelle domina legal olha a Richelle a arbitragem está dando vantagem Geisa dominou jogo que segue a bola fica ali com a Tainá recupera a Stéfani o jogo fica brigado o jogo fica emocionante é o segundo tempo a seleção do Jari vem para cima pressiona se defende a seleção de Cotias sobe mais uma vez lá de trás para afastar o perigo a jogadora aqui é a Iziet e tem arremesso lateral para a seleção de Cotias show de bola é a grande final do futebol feminino do primeiro intermunicipal de futebol feminino do estado da Mapa uma realização da Federação Mapaense de Futebol presidente Roberto Góes canetou legal ali a Karen tocou para o meio Aline ficou com ela jogou para a Marica dominou ali a Marica tentou o chute pinteou legal a bola volta tentou a batida de longe o Suane tentou ali a camisa número 5 a bola foi passou longe demais essa aí é a bola da Suane no show de bola aqui no Milton de Souza correia o zerão Eliane despacha ela de trás veio a Marica não achou nada Tainá tenta ligar ali para a Stephanie vem a Clausiane colocou lá para o alto de novo a Clausiane ficou um pé de ganha danado melhor ali para Tainá já coloca na frente foi embora Tainá levou a camisa número 10 tocou para a Stephanie olha o giro dominou legal ali a Stephanie demorou demais agora se apresentou ali a Vanessa jogou para o comando de ataque está impedida ali a Tayane está sozinha tem 3 ali impedida dava para escolher de qual impedimento marcar quando a Vanessa pegou na bola o sistema defensivo da equipe de Coutinho saiu inteligentemente e a galera de Larajal do Jari entrou de montão lá para o impedimento Geisa tira de novo como deu a bola vai ficando ali com a Vanessa ande coloca no chão olha a camisa número 23 já tenta ligar ali para Karen a bola fica para olha está marcado uma falta ali em cima da Richelle camisa número 5 por enquanto ela vai se destacando aí na seleção do Larajal do Jari e amarelou para a camisa número 9 Aline Albuquerque amarelou ali para ela quando vai ter mudança na equipe de Coutinho vai entrar a camisa número 19 a Rayla Barbosa vai entrar aí a Rayla vamos ver quem vai sair aí na equipe de Coutinho vai eu movimentar aí o professor vai mexendo as peças para achar um sistema de jogo aí para a equipe de Coutinho já viste que a seleção do Larajal do Jari está pressionando está pressionando do resultado está pressionando um pouco mais vamos ver quem vai sair aí vai entrar a Rayla Barbosa vem a Eliane ali para a cobrança da falta ela já apontou para onde vai manda de bico vai dominando ali a Vanessa mata no peito coloca no chão com muita categoria camisa número 7 chega afastando mais uma vez ali a Izete não quis nem saber de brincadeira a Izete quando vai ter mudança vai sair a camisa número 5 é a Suane está deixando o campo aí para a entrada da camisa número 19 a Rayla mudança feita cobrança de lateral já executado a bola fica pipocando tentou o domínio falta falta de ataque está marcando a Daniela Bulhosa e cada minuto que passa é importante no showzão de bola é a grande final do Inter Municipal de Futebol Feminino 2023 quem vai ser o primeiro campeão em campo Cutias do Araguari e Laranjal do Jari galera curtindo com a gente acompanhando a nossa transmissão aqui pela live vai tirar lá de trás a Izete sempre ela na perna esquerda lá pelo lado esquerdo da defesa da equipe de Cutias o tempo está passando a bola vai passando vai sair a goleira tranquila tranquila para fazer a pegada fez a pegada de Roseli já sai jogando ali com a Jennifer domina a Jennifer liga aqui para a Stephanie dominou a Stephanie está com ela a camisa número 11 tocou ali para o meio de novo quem domina a Richelle vai sair jogando ali a camisa número 5 roubaram a carteira dela ninguém avisou deu ladrão tira a Ediane mandou lá para o comando de ataque vai ficando vai ficando nas mãos da goleira que é a Roseli tem muita pressa Roseli tem pressa Roseli ninguém se apresenta agora sim se apresentou aqui a Jennifer vai sair jogando aqui pelo lado esquerdo domina a Jennifer tocou ali para a Tainá é a camisa número 10 dominou legal por baixo chega aí Ediane afasta o perigo vem de novo ali a jogada para o meio o toque por baixo quem domina é a Geisa acha que pelo lado esquerdo a Tainá dominou legal ali a Tainá toca para o meio olha a bola lá vem Laranjal do Jari tenta o chute a bola explodiu ali em cima a arbitragem está pegando ali um toque de mão que pertence a seleção de Laranjal do Jari entrou bem no jogo ali a Raila camisa número 19 quando tentou o chute ali para o gol a bola pegou na mão da defensora da equipe de Cotias como diz aquele nosso amigo da Randeu Carecini quem sabe na bola parada e quem sabe agora a galera do Laranjal do Jari vem ali com a Tainá camisa número 10 expectativa em todo o vale do Jari para a cobrança da Tainá a galera de Cotias fica ali torcendo para bater na barreira ou a goleira Nádia fazer a pegada legal ali vem para cobrar está concentrado todo mundo está concentrado também ela camisa número 10 da Tainá autorizada está concentrada vem ela com fé no pé direito mandou para fora pegou embaixo da bola ali a camisa número 10 e foi para fora show que segue tiro de menta que pertence à seleção de Cotias vai ser cobrada ali pela goleira Nádia tocou errada ali a Nádia deu certo ainda que a bola bateu na Tainá e voltou ali para a Ande afastar o perigo Tainá faz o domínio a Ande ali marca muito está ali cercando jogada lá para o outro lado afasta o perigo olha o domínio e a arbitragem está pegando falta falta que pertence à seleção de Cotias o tempo está passando chegando aí 35 minutos jogado aqui no Milton de Souza Corrêa o zerão por enquanto vai dando a seleção de Cotias 1 a 0 é o placar do jogo construindo ainda no primeiro tempo do espetáculo gol da Ediane camisa número 29 aí para cobrar Izete de perna esquerda afasta ali a Richelle mais uma vez saiu jogando ali a Richelle camisa número 5 faz o domínio o toque ali por baixo bola muito forte e pertence à seleção de Laranjal do Jari aí para cobrar Jennifer camisa número 3 a galera na expectativa de soltar o grito de campeão quem será o campeão? Laranjal do Jari é o Cotias Cotias ou Laranjal do Jari é o primeiro intermunicipal de futebol feminino realizado pela Federação Amapainse de Futebol é a festa do futebol nos municípios do nosso Estadão do Amapá vem para a cobrança ali a Clausiane Geisa um pouco mais recuada ali a Geisa afastou o perigo tira de lá Tainá jogou para Vanessa de cabeça complementa vai na jogada ali a camisa número 19 e a Jayane toca de novo por baixo chega ali a marcação afasta o perigo o toque ficou pipocando para lá e a Vanessa vai dominar lá no setor de meio campo vai embora Vanessa camisa 7 a galera do Laranjal do Jari vem com ela a Vanessa camisa 7 dominou jogou para a área vai passando de todo mundo não passa da Eliane volta ali de novo com a Tainá tira aí a Andy tirou mais uma lá de trás ali a camisa número 23 vai se agigantando ali atrás Marica e a bola saiu arremesso lateral que pertence ao Laranjal do Jari já vai ser cobrado cobrado ali pela Richelle cobrou Geisa dominou Richelle vem cobrar de novo arremesso lateral para a equipe do Laranjal do Jari pede apresentação ninguém se apresenta ela jogou lá para a Stephanie afasta o perigo mais uma vez ali e a bola saiu em arremesso lateral para a equipe Teco Tias show de bola é a grande final quem vai soltar o grito de campeão estamos nas expectativas aqui para ver quem vai ser o primeiro campeão mais um arremesso lateral errado ali e vai amarelar ali para Clausiane camisa número meia dúzia da equipe de Cotias vai para cobrar aqui a Ediane está se apresentando as bolas estão ali nas mãos do professor Maxi Jari arremessou a Ediane ali ganha para o comando de ataque chega a Jennifer afasta o perigo arremesso lateral está sendo marcada para a equipe de Cotias Ediane se apresenta ali a camisa número 29 arremessou a tentativa ali com a Aline domina legal Aline vem na contenção por baixo ali a Richelle recupera mais uma ali a Richelle afasta ali parcialmente a bola volta ali com a camisa número 9 que é a Aline Albuquerque vai ficando tranquila nas mãos da goleira Roseli tem pressa Roseli joga a bola ali para a Tayane olha o contra-ataque bola foi longa demais recuperou mais uma ali a Andy de cabeça afastou a Eliane a bola fica com a Ediane domina ali a Geisa camisa número 9 passa legal olha a Geisa foi embora a bola explodiu de novo ali para cima da Andy e a bola está com a Vanessa ficou bateu no rosto ali da da Andy a bola se de um lado defensivamente tem ali de Cotias a Andy do outro lado tem a Richelle são as duas pessoas as duas jogadoras que mais roubam bolas ali no meio e mais distribui também que mais aparece para jogar nas duas equipes por enquanto são essas duas aí quando vai ter mudança na equipe de Cotias vai entrar a camisa número 20 camisa número 20 aí é a Odileia vai entrar a Odileia vamos ver quem vai sair vai ter duas mudanças logo na seleção de Cotias vai entrar a Odileia e a camisa número 8 a Dulcineia oi 40 minutinhos 40 minutinhos do segundo tempo jogão de bola estamos chegando aí ao final aí do Inter Municipal Feminino 2023 por enquanto vai dando Cotias bola tocada lá para a ponta ali com a Tayane faz o domínio tentou o giro ali a Raila girou legal ali a Raila arbitragem está pegando uma falta de ataque falta que pertence à seleção de Cotias vai sair a número 9 Aline Albuquerque para a entrada da camisa número 20 a Odileia e vamos ver quem sai mais Odileia camisa número 20 e está saindo a Marica para a entrada da camisa número 8 a Dulcineia 41 minutos no segundo tempo no jogão de bola aqui no Milton de Sousa Correia ao zerão é a final do Inter Municipal de Futebol Feminino ah foi embora olha o contra-ataque da seleção de Cotias está armado volta para o meio chega ali a Vanessa no pé de ferro melhor para ela arremessa lateral para a seleção do Laranjal do Jari e a galera ainda está apreensiva não dá para soltar o grito de campeão tem um tempinho pela frente aí mexer as peças daqui a pouquinho de novo o professor Maxi Jari colocou na frente de novo aqui a Jennifer vai levando a bola a Jennifer já fica retardou a jogada sobe aí Diane complementa Andy tocou parcialmente Tayane ligou lá para a Vanessa domina ali a Vanessa camisa número 7 já deu uma penteada já puxou para a esquerda chega ali a Eliane afastou mais uma vez tira lá de trás Richelle complementa a jogada foi lá para o alto o balão de couro a bola vai voltando aqui para o contra-ataque tentava o domínio chega ali na proteção da jogada a Tainá e o arremesso está sendo marcado para a seleção do Larajal do Jari vai ter mudança daqui a pouquinho vem para cobrar para cobrar e o lateral a Richelle já cobrou Tainá escapou dela volta aqui na Richelle camisa número 5 toca ali na Tainá de novo vai embora Tainá já passa da primeira tentou inverter lá para o outro lado a bola foi longa demais foi atrás dela o domínio na batida está marcado mais uma vez o impedimento ali da da Tainá terceiro impedimento ali da Tainá que entrou no segundo tempo do jogo quando vai ter mudança Larajal do Jari professor Max Jari vai mexer duas vezes na sua equipe aí vai entrar duas peças novas chega ali a bola pipocando fica com a Stephanie afasta o perigo mais uma vez olha o contra-ataque tentou o domínio ali a camisa número 20 que é o de Leia vai sair a número 10 a Tainá está saindo de campo para a entrada a Tainá deixou o campo aí camisa número 10 para a entrada da camisa número 17 a Evelyn está entrando aí a Evelyn e está entrando aí a camisa número 20 a Junielle e está saindo uma das melhores jogadoras dessa final aí sem dúvida nenhuma a Eliane camisa número 4 para a entrada da camisa número 20 a Junielle está em campo a Junielle vai botar o time todo mundo lá para frente lá o professor Max chega afasta o perigo a Richel tirou mais uma é falta que está sendo marcado é falta que pertence à seleção de Cotias e o tempo está passando é o segundo tempo do espetáculo da grande final vale o título da temporada 2023 a primeira edição do Inter Municipal de Futebol Feminino realização FAF Federação Mapaense de Futebol presidente Neto Góes e a coordenadora é a Julie coordenadora do Futebol Feminino vem para cobrar a Ediane ela que fez o gol do jogo até agora prepare o seu coração torcedor vem para cobrar ali a Ediane camisa número 29 está preocupada a goleira Roseli vai ser autorizada autorizada ali a Ediane está olhando está ponderando vem para cobrar vai ser cobrada ali a falta pela Ediane pegou de longe fez o primeiro gol do jogo autorizada vem ela de perna direita mandou direto para o gol nas mãos da goleira que deixou passar e é escanteio que pertence a equipe de Cotias e a arbitragem está dando sete minutos de acréscimo senhoras e senhores leiros e dianos sete minutos de acréscimo vem para cobrança de novo a Ediane jogou para a área vai passando de todo mundo a bola desviou no meio do caminho está marcado outro escanteio pressiona a seleção de Cotias no finalzinho do segundo tempo mas ainda temos sete minutos de acréscimo o tempo passa vem para cobrar de novo ali a Ediane autorizada vai ser ela Ediane para cobrança mandou de perna direita a bola vai passando gol 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 Ed de Cotias de novo ela de novo ela Ediane camisa número 29 temos um gol olímpico aqui olha o replay confira com a gente no replay um golaço da Ediane a bola no escanteio a Ediane pegou bem de novo na bola e mandou para o fundo do barbante olha que golaço da Ediane é o segundo gol dela vai sendo a personagem principal da grande final um gol de falta e temos um gol olímpico aqui no Milton de Souza Correio Zerão nosso estádio olímpico 2 a 0 desafoga o torcedor de Cotias que já vai comemorando um gol olímpico aqui no estádio Milton de Souza Correio Correio Zerão nosso estádio olímpico Ediane personagem principal até agora da grande final dois gols afasta mais uma vez olha o laranjal do Jari o toque por baixo está vivo ainda a jogada rolou para o meio para fora quase quase manda contra o próprio patrimônio ali a zagueira da equipe de Cotias tem bola parada ali para para a seleção do laranjal do Jari vem para cobran ali a Vanessa camisa número 7 vai ser autorizada para mandar para a área mandou para a área subiu de cabeça afastou parcialmente Richelle manda lá para a área e a arbitragem está pegando uma falta que pertence à seleção do laranjal do Jari no show de bola 48 minutos do segundo tempo é vamos até os 52 enquanto tem bambu tem flash tem uma bola parada ali para a equipe para a equipe do laranjal do Jari ainda o torcedor está meio apreensivo aqui não soltou o grito de campeão não 2 a 0 é o placar do jogo para a seleção de Cotias vem Vanessa para a cobrança autorizada vem ela perna direita na batida defendeu a goleira Nádia para a alegria do torcedor de Cotias está meio contido ainda o torcedor de Cotias jogo que segue vai fazendo reposição de bola a goleira que é Nádia aí mandar lá para o comando de ataque foi atrás dela ali a camisa número 20 deixou ali para a camisa número 8 que entrou agora há pouco está impedida ali está impedida a Odileia estava muito à frente aí no toque da camisa número 8 da Dulcinea a Odileia estava impedida jogo bom demais aqui no Milton de Souza Correio Zerão arremesso lateral para a equipe do Larajal do Jari o tempo está passando por enquanto vai dando Cotias por enquanto Cotias vai sendo o grande campeão do primeiro intermunicipal de futebol feminino do estado da Amapá realizado pela federação amapaense de futebol arremesso já cobrado recupera de novo ali Vanessa vem embora a camisa número 7 manda de perna esquerda chega afasta o perigo tira lá de trás a capitã que é a Cristiane a capitã Cristiane Sarges olha o contra-ataque vai ser ligado vai ficar tranquilo ali para a goleira para a goleira que é a Roseli aí tira lá de trás a Roseli o árbitro deu uma olhadinha para o cronômetro tem um tempinho afasta o perigo tira mais uma lá de trás a Isete a bola vai sobrar aqui com a Jennifer vai deixar a bola sair ali a Jennifer e a remessa lateral está sendo marcada para a seleção do Maranjal do Jari 2 a 0 o placar do jogo vai vencendo o Cotias Cotias vai ficando com o título do Intermunicipal Cotias também que é um multicampeão também né Flávio no masculino você sabe quantos títulos no masculino tem muitos vem para a cobrança ali a Geisa está levando o título de campeão feminino por enquanto Cotias 2 a 0 dois gols da Ediane o toque para o meio saiu legal ali a Stephanie estamos entrando no último minuto do jogão de bola da grande final por enquanto o torcedor de Cotias ainda não soltou o grito de campeão está meio apreensivo mas está tudo se encaminhando para ser campeão Cotias segura a bola ali a Stephanie tocou a bola mais atrás o domínio volta ali com a Jennifer passou legal está impedido de novo ali a Tayane está marcado o impedimento da Tayane ali estava sozinha lá na banheira e a árbitra vai pedir a bola vai pedir a bola a árbitra do jogo a Daniele Bulhosa e agora sim solta o grito de campeão a seleção de Cotias a seleção de Cotias faz a festa com dois gols a Ediane foi a craque do jogo fez dois gols numa final um de falta e um olímpico um golaço coisa linda e a torcida de Cotias agora sim solta o grito de campeão ali pelo meio a Ediane que é uma multicampeão ela é pentacampeã mapaense de futebol um pelo Santana com acho que quatro pelo oratório três pelo oratório eu acho ela tem uma história no futebol feminino aí onde ela vai ela conquista título aí se armando o palco para a entrega da premiação ali coordenada pela diretora de futebol feminino a Julie agradecendo você que teve até agora com a gente aqui na nossa transmissão e a seleção de Cotias faz o famoso sal está ali comemorando faz parte comemorando ali o título do primeiro intermunicipal de futebol feminino está ali se armando ali o palco tem festa em Cotias hoje hoje o rock vai sem Cotias campeão do intermunicipal de futebol feminino primeiro título do intermunicipal de futebol feminino vai para seleção de Cotias 2 a 0 foi o placar do jogo as meninas ali de Laranjal do Jari tem que levantar a cabeça uma final aí chegaram até a final com êxito com mérito está caído ali está o choro ali das meninas do Laranjal do Jari faz parte aí do futebol só erguei a cabeça e a festa do futebol de Cotias torcedor já está querendo entrar ali no estádio para fazer a festa com a galera de Cotias e a personagem principal do jogo foi a camisa número 29 a Ediane que fez os dois gols um de bola parada no comecinho do jogo e outro no finalzinho do jogo um olímpico e um de falta e um e um Vamos lá, o palco se armando ali para a entrega da premiação para a seleção de Cotias, também para a seleção do Laranjal do Jari, receber as medalhas para ter aquela festa bonita coordenada pela diretora de futebol feminino da Federação Mapaense de Futebol, a Julie, que também foi uma artilheira do futebol mapaense. Continua brilhando agora, só que no Amador. Quinteto de arbitragem, também ali passou despercebido, levou tudo tranquilo, coordenado ali pela árbitra central, a Daniele Bulhosa, a Jamile Cristina e a Cristiane Mendes. A quarta árbitra era a Jússi Cleides Ferreira e a Tatiane Miranda. Sucesso, estão ali naquela corrente de oração, agradecendo também por ter feito um grande trabalho ao longo do campeonato. Prefeito Márcio Jari é um incentivador... Márcio Serrão, né? Prefeito de Laranjal do Jari, Márcio Serrão, é um incentivador do esporte, tanto masculino quanto feminino, lá de Laranjal do Jari. Está ali, ó. Está ali naquela corrente ali, incentivando e apoiando sempre aí o desporto de Laranjal do Jari. E acredito que o secretário também está ali, secretário de esporte de Laranjal do Jari. E mandar um abraço para a galera de Laranjal do Jari e todo o vale do Jari. E naquela corrente de oração também ali, o prefeito de Cotias, presente também, apoiando a sua seleção. Presidente da Liga também, lá na corrente de oração, Tafarel. Vai, vai, que é tua, Tafarel. Ali, ó. As duas equipes, que bonito, hein? As duas equipes fazendo as suas correntes de orações, agradecendo. Agradecer a Deus na vitória e na derrota, né? Faz parte do futebol, faz parte do esporte. Tem que ter um vencedor. E hoje, na tarde e noite, foi a equipe de Cotias. 2 a 0 foi o placar do jogo. Tchau, tchau. E aí 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 É, temos muitos fogos aqui, muita festa aqui no Estádio Zerão, agora sim está armado ali o painel de campeão do campeonato Mapaense intermunicipal feminino edição 2023 Manda um abraço aí para a galera que está ligada aqui com a gente na live E aí 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 Estamos aguardando aí O protocolo de entrega da premiação Tanto para a seleção de Laranjal do Jari Quanto para a seleção campeã Que é a seleção de Cotias do Araguari E aí 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 Parabenizando aí as meninas da seleção de Cotias Valeu Alô galera De Alta Floresta Aquele abraço Tamo junto Obrigado aí pelo carinho A Drisla Gelana Obrigado pelo carinho aí Mandar um abraço para a galera de Alta Floresta Obrigado 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 Todo o quinteto aí Vai ser Vai ser Homenageado E ser premiado aí Pela brilhante atuação No intermunicipal Principalmente na grande final Passou despercebida Arbitragem quando passa despercebida Porque Atuou bem demais Parabenizando aí Daniele Bulhosa Jamile Cristina Cristiane Mendes Jússi Cleide Ferreira E a Tatiane Miranda Miranda Que é o quinteto de arbitragem Dessa grande final Recebendo aí prevenção Da mão da Julie A coordenadora diretora Do futebol feminino Da FAF Ela que também Atuou por muitos anos No futebol profissional Feminino Aí a Julie Jogando Pelo oratório Campeã pelo Santana Também Tem uns títulos aí Na carreira Como jogadora A Julie Costa Recebendo também ali A presidente Da comissão de arbitragem Da FAF A senhora Marilene Beleza Vamos dar prosseguimento aí A nossa cerimônia Vamos ver quem vai ser A melhor goleira Da competição Melhor goleira Portanto Nádia Da seleção de Cotias Escolhida a melhor goleira Da competição Manda um abraço aí pra galera do Sagrado Coração de Maria Tá ligado com a gente aqui Na nossa transmissão Portanto recebendo aí das mãos Do Hélder Marinho O prêmio de melhor goleira Da competição A atleta Nádia 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 Vilhena Brandão Goleira da equipe De Cotias Sendo premiada aí Como melhor goleira Da competição E a galera lá do Grupo Pora tá ligada com a gente De peso lá Esperando A entrega do título Da taça de campeão A jogadora destaque Da competição Foi a Ediane 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 Pereira da Silva Ediane Silva aí Tá ali com a sua bebê Vai receber ali O troféu de destaque Do campeonato A Zoe É a filhota da Ediane Recebendo as mãos Do diretor ali Manuel Figueira Ediane Portanto Destaque do campeonato Vamos dar prosseguimento Aí a cerimônia Vamos lá Para a entrega Da premissão De artilheira De artilheira Que é a Julie Artilheira Estéfane Farias De laranjal do Jari Quatro gols Mandar um abraço Quatro gols Na competição Portanto a artilheira Portanto a entrega das medalhas Para o time vice-campeão Laranjal do Jari A galera do laranjal do Jari Tem que receber E confeste Essa mulherada aí Que jogaram Muita bola Mandar um abraço E para Para o Vanderlei E a Delma Que estão prestigiando E comemorando A vitória A seleção de Cotias Um abraço O Vanderlei A Delma também Que continua acompanhando A nossa live Recebendo as medalhas De vice-campeão Do Intermunicipal Feminino 2023 A seleção De laranjal do Jari Passou ali A Vanessa Parabéns mais uma vez A toda a seleção De laranjal do Jari Por ter chegado até A grande final E ter feito um jogo Um jogão de bola O prefeito está ali Acompanhando Márcio Serrão Acompanhando ali A entrega da premiação Para a sua seleção Mandar um abraço Para todo mundo Da fazenda Garapé do Padre Só manda o queijo O queijo O queijo O queijo O queijo Portanto recebendo aí A premiação Fazendo aquela foto Oficial A seleção De laranjal do Jari Vice-campeã Do Intermunicipal De futebol feminino 2023 A galera de laranjal do Jari Tem que se orgulhar Dessas meninas aí Que deixaram Deixaram muitos times Para trás E chegaram aí A grande final Com mérito Com êxito Está aí Portanto o prefeito De cutias O amanajás Vai entregar aí O troféu de vice-campeão Para a seleção De laranjal do Jari O chamado Fair Play esportivo Aí Obrigado aí Pelo carinho Obrigado A Odilene aí Obrigado De coração Mandar um abraço aí Para a galera do Maguari Também ligado com a gente Olha ali A festa ali Recebendo o cheque A premiação O troféu As medalhas A seleção De laranjal do Jari Tivemos a escolha Da melhor goleira A Nádia Da equipe De cutias A jogadora Destaque A Ediane A artilheira Da seleção De cutias Mas também a artilheira Foi a Stephanie Da seleção De laranjal do Jari Que faz a festa agora Faz parte do futebol Sai de cabeça erguida A seleção De laranjal do Jari Com o vice-campeonato Vamos lá A expectativa para Entrega da taça de campeão Do intermunicipal feminino Para a seleção De cutias A galera Na live Na expectativa É isso mesmo A Deise fala Que não é fácil Chegar na final Não é mesmo Difícil Para a seleção Portanto, vai ser entregue agora as medalhas para as atletas de Cotias do Araguari a grande campeã do Intermunicipal de futebol 2023 e logo em seguida a entrega da tão sonhada taça para a galera que está ligada com a gente aqui na live hoje tem festa em Cotias Cotias do Araguari é o berço do futebol feminino hoje no estado do Amapá as meninas passando recebendo a medalha já ficando ali no palco para bater aquela foto oficial do título e fazer a festa e soltar o grito mais uma vez de campeã Aução do Si É tanto com a gente que está ligada com a gente não pelo amor as meninas passando mas um De uma por uma, vão recebendo ali as medalhas, as atletas da seleção de Cotias, a galera aqui na live curtindo, a goleira, levando que individualmente a seleção de Cotias teve a melhor goleira, destaque do campeonato, e a artilheira foi da seleção de Laranjal do Jari. E aí, tá se perfilando ali as meninas no palco para fazer a festa, receber o troféu de campeão e soltar mais uma vez aquele grito e dar aquela volta olímpica aqui no estádio Milton de Souza Correia, o zerão. Fez festa também ali, a seleção de Laranjal também, tá fazendo festa que não é fácil chegar numa grande final e chegaram com méritos aí a grande final num jogão de bola. Agora sim, aquela foto ali oficial. A galera agitando ali, o presidente da liga, tá agitando ali o Tafarel, a galera tá mandando aí, parabenizando o Tafarel aí por ter colocado a liga desportiva no campeonato, ter apoiado também, que é importante estar presente com as meninas no dia a dia. Vou entregar o troféu ali, o senador Randolfo, o presidente da liga, o presidente da Federação Mapaense de Futebol e o prefeito de Gutiérrez. Agora, momento aguardado por você, torcedor de Cotias. A entrega do troféu, o senador Randolfo e o presidente Neto Góes. Vai fazer a entrega ali, primeiro do cheque, 12, né? 12 mil reais por campeão. É, 22. 12, né? Minha vez tá meio embaçado. O cara disse que vai mandar um litro de bacaba pra cá, Flávio. Olha o dinheirão ali pra galera fazer a festa legal e agora sim a expectativa pra entrega da taça de campeão. Chegando ali a capitã e a Cristiane Sarges, Randolfo, senador, presidente Neto Góes. E agora, agora, torcedor, o momento esperado! Cotias do Araguari, campeão do Intermunicipal Femenino, edição 2023. Faça festa você aí também, Cotias. Faça festa você onde tiver, você torcedor de Cotias. E solta o grito de campeão. Obrigado você que esteve com a gente aqui na live. Obrigado você que esteve com a gente aqui na live. Um forte abraço pra vocês. Um bom domingo e desejamos aí pra você um feliz Natal e um próspero ano novo. Valeu! Tem mais uma final sábado, né? O masculino vai ser aqui também no nosso Milton de Souza Corrêa Zerão. Já convidamos você pra acompanhar essa grande final. Ficamos por aqui. Um forte abraço pra você, amigo torcedor!